Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal Lada Hort E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou mostrar, mano, minha Porsche rosa, a nova cor da minha Porsche Pros meus amigos, mano, eu quero ver muita reação deles nesse vídeo Porque, velho, o bagulho tá sensacional Você ainda que não viu minha Porsche rosa e caiu nesse vídeo de paraquedas, meu amigo Editor, aquele videoclipzão que a gente gravou ontem, mano, a gente mostrou com detalhes essa Porsche, mano, olha aí O que é 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 que Mano, agora que vocês já viram todos os detalhes dessa Porsche Tá, mano, a coisa mais linda do mundo Eu quero ver a reação dos meus amigos Ao ver uma Porsche de um milhão de reais Toda rosa, mano Eu não sei porque às vezes eu faço esse tipo de coisa Mas eu faço porque, mano Pode falar o que for, mas ficou linda Mano, ficou diferente Ficou tipo surreal, tá ligado? E agora eu quero ver se meus amigos, assim como eu, vai gostar da cor Deixa no comentário aí se você também gostou dessa nova cor Ou se você preferia tipo uma outra cor Tipo um amarelo Um vermelho Um vermelho Eu acho que rosa combinou, mano Eu vou lá Coronado, reúne todo mundo E mano, pega a reação deles Rapaziada, reúne todo mundo aqui, ó Porque o Leo tem uma surpresa pra mostrar pra vocês Eu não vou nem dar spoiler do que que é Você já tá escutando barulho Mas mano, se liga só Oi? Eu vi, eu sei o que, né? Que que é? É o carro dele aqui O que? É, não vou falar É, não sei o que é É verdade, você tava junto Eu esqueci do ser É mesmo É muito legal Olha lá, hein Só ele Brincadeira, não é isso não Não é não? Não Ele vai entrar, hein Ele vai entrar, ele vai entrar Olha aí Olha como ele vem Rosa florescente, meu irmão É o mesmo adesivo que o seu É o carro da Barbie, mano Fone hermoso Olha isso Olha só, esse aqui é só Apenado e depois charmosa Charmosa, é isso? Relaxa, velho O Tiozi não dorme mais agora Vai querer tirar foto com a moto Mano, ficou massa pra caramba, vocês gostaram? Da mesma marca Da mesma marca Igualzinho É tipo, é É florescente Mano, acho que no vídeo não dá pra entender o tão rosa que é O tão rosa que é Não dá Ah, na verdade eu fiz um mega videoclipzão que eu acho que o editor deixou a coisa real Ele falou que achou feio Você tá trabalhando com o Mary Kay? Mary Kay? Brincadeira, é Esse bateu É uma relação falsa, hein, mano Eu? Você que amou de paláquete Não tinha você que falou Ele falou, ele falou Não, uma coisa falsa do Boto Eu vou falar uma coisa de você Eu nem entro O dente dele é falso O cabelo dele é falso O seu também é O seu também é, o do cabelo também Mas se for na Marquete você bateu uma meta grande, hein, mano Porque você ganha um carro na Marquete e depois você vende uns 100 mil Esse aqui ele vendeu muito Mano, massa, nego Posso ver se tá forte agora? Ah, tá a mesma coisa Agora vai chamar a atenção Nossa, você tem personalidade, parceiro? Toma essa Nossa, bonita O azul era tão comum Mas esse aqui agora Pode ver? Ó Tem umas 5 cavalos a mais essa curva Não, tá muito forte, mano Olha lá Meu irmão faz eu passar vergonha, mano Então é, tem que ensinar ele Posso ver se tá forte? Puxou o manche O avião nem funcionou Nossa, tá muito forte Ah não, mano Ah não, velho Oh, de verdade, meu irmão Eu quero dar um rolê Ah, disso aí eu vou te internar numa clínica psiquiatra Também Também É doido Nossa, que bonita de máquina Nossa Nossa Por que você não põe seu carro aqui lá pra nós ver os dois, os dois florescentes? Também não gostou É dois mercatestas Não, eu gostei sim Não, viado, você é um do falso Você que falou Você, eu falei o que, Criva? Eu acho que o meu do falso aqui é o Renato Ô, viado, juro Todo mundo vai mentir, só você tá falando a verdade Você e o outro vão jogar contra mim E aí, viado, o Cris, mas chegou, olha na câmera depois Ele falou assim, nossa, mano Não Mó de mulher, o baluco Nossa, que mal, ficou da hora Não, eu sei que eu tô isso Não, eu vou falar aqui Se encontrar na rua, já dou esculacho Gente, passa na Blitz, olha, um abraço Eu passa na Blitz, eu já vou conferir pra ver se tá batendo a cor mesmo O pior, o pior é que tá batendo Tá, já tá tudo legalizado, tudo certinho O escapamento, qual que ainda é? Ô, vou falar uma coisa pra você Eu paguei PVA da minha, da Porsche hoje Eu paguei o meu, 35 mil 35, o meu boi, 23 mil Nossa, é um carro popular Mano, 23 mil Ô, por que eu paguei 35 mil no meu? Você tinha uma moto? Hum, sério Essa é mais cara, o burro Essa é a carreira é essa Quem fez? Mano, tem certeza que não foi coronado porque tá muito bem envelopado Bem feito, né? Porque tem até dentro, mano É que agora tem um funcionário na boboideira Ah, é o casco Mas pode ir lá dentro É aqui, ó Mano, antes de eu abrir a porta Ficava cinza Ficava cinza aqui, eu falava Nossa, coronado Que porquice, né? Não dá nem pra fazer do jeito Entendido pra entrar na garagem Ah Falei, ué, mano Que Porsche é essa na rua? Nunca vi Mitante, né? A olhar assim pra mim Entra, entra, entra É, mano, na hora que eu fui entrar O Vitor entrou primeiro que eu Os caras gritam Os caras achando que era É, bom É o vídeo do amigo do amigo que comprou o carro Você comprou o carro novo Os pretos combinou Black olhando Na moral, comenta um Se vocês querem a cor rosa Comenta dois se foi a cor preta E comenta três se foi a cor azul Qual que a galera gostou mais Verdade Rapaziada, comenta aí, mano Qual cor você já gostou mais na Porsche, tá ligado? Mano, a rosa pra mim tá sensacional Mano, também tirada, rapaziada Ó Mano, de verdade mesmo Eu queria tanto mostrar pra vocês a cor real em vídeo Como que é Não dá, né, mano? Não dá, mano É outra Deixa eu ver Eu tirei a TV até pelo celular, rapaziada Pra ter a cor real mesmo Deixa eu ver se aqui tem É que aqui fica meio apagado Aqui fica, é, ficou rosazinho, é claro Mas agora só não tem essa, né? A rosa, como fica? Nossa, ela é uma pessoa a mente Olha isso Mas é igual eu falei É, velho Nossa, é outra coisa Não, é mais fácil pegar essa foto e colocar É É, gente, olha essa foto aí É, a cor real dela Mas é igual eu falei quando eu tava ver o carro Quando o pessoal vê na rua Fala, é muito mais bonito que no vídeo Sim, muito mais Na hora que você vê com os olhos Fala pra você ver com os olhos, né? Aí você vê que é diferente Sim, mano Deixa eu cuidar Deixa eu ir com ela Ô, editor, faz o seguinte Coloca uma saturação nesse vídeo Que a Porsche fica bem da cor dela, né? Não deixa ela branca, não Posso brincar com o seu editor? É um... Faz um clipe aí, editor Vai, rapidão Foi um clipe de 5 segundos Adoro brincar com os editores, mano É demais Obrigado, editor Vai, agora Mais um clipe, 5 segundos Não Fala, o que você ia falar? Coloca o Renato aqui pra nós ver Olha o Renato aí Então coloca duas Porsche aqui, uma do lado da outra É o James? É o Luquinha, Luquinha, domina aí, pai Beijo no seu coração Mano, então é isso Uma coisa que eu quero fazer Que eu tô louco pra fazer É um rolê, mano É o Toxê, tem dois lugares ali, ó Aonde? Ali, ó Tem esse aqui pra mim E aquele ali pra você Eu pensei que Eu pensei que ele lá pra você Então tá ruim, então Ó, coloca aqui Eu quero... Eu preciso só pra sair do sol mesmo Deixa eu agachar aqui Mano, sabe o que eu quero? O quê? Levar esse carro pra minha mãe Minha irmã, viu? Eu acho que minha irmã vai entrar em choque Em choque Ela jogou esporte Lembra quando você comprou e ela chorou? Mano, quando eu comprei minha Porsche Minha irmã chorou Porque, mano, ela é apaixonada, tá ligado? E ela fala, nossa, mano É um carro pica É um carro nervoso Que minha irmã sonha, tá ligado? Vai por a rosa, então? Na hora que ela vê rosa, mano Ela vai endoidar Eu acho que a Nath também vai endoidar com essa cor, hein? Sério? Vai Ela gosta de rosa também Gosta E eu acho que... Quando eu mostrar pra minha família E pra minha namorada Eu acho que eles vão ficar, tipo... Vai bugar, né, mano? Vai bugar A Nath vai querer dirigir, com certeza Eu não vou deixar Sabe por que eu nunca deixei a Nath dirigir minha Porsche? Não? Nunca Ah, você já deixou ela dirigir a Porsche do Thiago? Do Thiago? Essa não A minha não Uma vez ela dirigiu um autódromo em minha Porsche Mas ela pegou escondido Olha Mano, sacanagem A Nath Ela pegou uma Porsche Não, cara, isso aí Não se faz pegar a Porsche do Thiago escondido Não, no autódromo Ela meteu marcha na reta 200 km por hora, mano Eu pensei que nunca mais ia parar Deixa eu ver, então Como é que faz isso por lá? É assim? Ah, mas tá com bonita, mano Com bonita, né? Você queria ver o meu carro do lado dele? Eu queria, eu queria tirar uma foto Ainda pra colocar no meu Instagram Você não quer que eu tire Ah, tá Você quer ganhar uma coisa, né? É assim, o que faz, então? Eu já sei com o que faz Ei, Sir, Sir Chega! Sir, bota o carro do Renan Vem cá, Renan Vem aqui, ó Coloca o carro do Renan Vem aqui, ó Calário, meu Deus Olha que nervoso Olha aí, eu tava nervoso Se eu quiser, mas o vídeo do carro dele na BMW Vai chamar muita atenção Mas é que os dois é marca-teço Então, vou lá pegar, então Então, pega lá, então Vai lá ver Mó legal, viado Os dois é florescente Mano, de verdade É do mesmo material do envelope, né? É, não é? Florescente Tipo, não é a cor normal É florescente mesmo É isso É muito louco Será que você, pai, um dia Colocar aquelas luzes, mano? Luz negra? No Oh, dá pra lavar na garagem do Boquinha O Boquinha tem luz negra? É verdade Dá pra colocar luz negra lá também Verdade Você não coloca uma luz rosa embaixo do carro? Eu tenho, hein? Então pô, então Eu duvido Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho aqueles neon Pra colocar tipo assim, ó Em volta, tá ligado? Tá vindo Tá chegando Ó Oi, tá lavadinha Só quero tirar uma foto do envelope, né? É, eu quero tirar, né, pai? No coronário envelopeamento Isso é só tudo, né, pai? É o mago dos indesivos O editor é bravo, mano Olha aí essa edição que o cara tá trazendo um carro, mano Isso é tudo na edição que tá fazendo? Não é de verdade Isso aqui é tudo computação gráfica Caralho, até o som, cara Ó Chama Ó Ó Ô, Renan, nós já tiramos a nossa racha? Um pouquinho mais pra frente Tá batendo biela aí, ó Um pouquinho mais pra baixo Mais pra frente, um pouquinho Ave Maria Tinha que ser o DJ Orelha Nossa, eu sou o mago dos adesivos, viado Olha isso Vamos tirar? Nossa Tá me chamando que eu vou perder, né? É Nossa, eu tô... Nossa, ficou bonito, hein, mano? Mano, ficou massa, hein? Aí, coronário, tá orgulhoso? Tô orgulhoso Eu também, que eu tenho a Porsche É Mas agora eu vou começar a tirar também o envelope do meu carro Tá louco? Não, você não sabe qual Eu quero trocar de carro Não, vai envelopar isso daí Não Você pode tirar foto comigo ali no meio? Como se os carros fossem meus? Só que, na verdade, só eu envelopei eles Sim Então demorou Minhas conquistas Minhas conquistas, meus envelopamentos Ficou massa, hein, mano? Eu acho que a gente tinha que fazer um rolê junto, mano Pô, a gente tem que fazer uns rolê, tipo Igual eu não fazia de moto, só que de carro Só que de carro, mano E na jaqueira Aí cada um com o seu carro Aí indo, mano É, né? Vai trocando de carro Vai trocar-troca Uepa! Mano, olha isso Ficou, mano Super florescente, será que tem? Será que tem mais? Florescente? Acho que tem um azul florescente também, né? Tiago No R8 Tiago no R8 Nossa Aí a gente sabe o que vai ser? Hã? As meninas super poderosas As meninas super poderosas O que eu fiz aqui é que a casa de BBB? Eu vi, você arrancou o Donkey Kong Eu e saí, eu não tô ouvindo Ô, mais um pouquinho, né? Deus para o Ranger, né? Não Mais um pouquinho Dois demos, hein, Léo? Ficou, né? Nossa, quer tirar uma foto? Eu também Então bora Então vamos, então Rapaziada Essa aqui vai ser as nossas fotos Que a gente vai tirar exatamente agora, ó Ó, quem chegou Você gosta, né? Ficou só um pouquinho chamativo Só um pouquinho, né? Dois dedinhos, assim Assim Gostou, né? Como você tá? Eu tô bom em você Mano Você é bonito, hein? Massa, né? Tava saindo, você chegou Eu falei, ó, vamos mostrar pra ele Nossa Ficou massa, né? Cara Não é falando normal, não Mas eu acho que ficou melhor que azul Não, ficou muito melhor Eu Eu tô achando Tô achando, mano Que ficou muito mais bonito que azul Tipo, ficou muito mais chamativo, tá ligado? Tem alguma Porsche dessa cor aqui? Não, não? Não Tipo, eu nunca vi Eu nunca, nunca nem vi Tipo, pode ser Porsche Boxster Ou, sei lá Não sei Nunca vi, mano Eu sei que a 911 só tem essa aqui Que foda E ela não é um rosinha paia, né? É um bagulho fluorescente É pink? É pink? Pink rosa fluorescente mesmo? É, é fluorescente mesmo O nome dela é fluorescente Que foda Massa, né? E ficou massa Porque tipo assim É as duas cores pra mim Mais chamativa Que é aquele verde ali Na pinça Na pinça, isso E esse rosão assim, mano Isso é louco Uma coisa que destacou muito Que a rapaziada Até comentou no primeiro vídeo Que ela era toda azul Por exemplo Ela era toda azul E o retrovisor também era azul Agora o retrovisor é preto E tá combinando muito com as rodas pretas Eu achei muito bom isso aqui Verdade Agora tipo Tipo, pouca pessoa percebe Mas quem percebe Já vê que bagulho Deu uma diferenciada, tá ligado? Uma combinada, né? Tipo assim, parece que Sabe muito bem o que você fez Tem que estupir com a cor, né? É, ornou Mano, ficou muito, muito, muito massa É isso, nego Tamo junto Ficou melhor, ficou melhor Valeu Mano, agora eu vou dar uma vortinha, rapaziada Com a Porsche Cala a boca Vem cá que eu vou pegar seus filhos Aí Você tá precisando mover a minha Juliette Tô tirando um uso dela Você me roubou três ovos só esse mês, tá? Cala a boca Eu nem tava aqui três meses Tava viajando Aqui, ó Tem um C aqui, bem legal Chega, tá vendo? 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 Caramba, nervoso, hein? Vai engordar mais na cara Nervoso Então é isso, rapaziada Eu vou deixando esse mega vídeo por aqui Agora, nesse exato momento Eu vou dar um rolezinho Vou gravar um videoclipzão Vai que eu acho que o vídeo dele Mano, agora a gente tá saindo Eu vou sair com os dois carros Pra gravar o videoclipe Vai ser muito, muito, muito massa E é isso Se você gostou desse vídeo Deixa o likezão Que é nóis Valeu, falou e fui Mano, eu espero o próximo O próximo vídeo, mano Vai ser um rolê sensacional Eu vou mostrar pra minha irmã Pra minha família Bom, vai ser louco